O Brasil tem hoje 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, que precisam seguir uma série de regras. Não basta apenas pensar na sigla e na ideologia. O primeiro passo para uma legenda é fazer o registro em cartório, com assinatura de pelo menos 101 fundadores com domicílio eleitoral, em no mínimo um terço dos estados. Depois, tem 100 dias para informar ao TSE sobre a criação do partido, com vários documentos anexos. Como certidão com o CNPJ, cópia da ata de fundação e da relação dos fundadores, além do estatuto. Em seguida, a gremiação tem até dois anos para conseguir o apoiamento mínimo de cerca de 500 mil assinaturas de eleitores não filiados a partidos políticos. E vários documentos que comprovem a veracidade das informações. Até o momento, há 67 legendas em formação. Desde o dia 20 de dezembro de 2016, todos os pedidos de registro de partido político devem ser feitos via internet por meio do processo judicial eletrônico. Já para trocar de nome, o partido deve entrar com requerimento no TSE. Os pedidos são analisados na Procuradoria-Geral Eleitoral e depois, em sessão administrativa, no plenário do TSE. Obrigado. Obrigado.